Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Fala turma, tudo bem? Ó, com esse show que eu dei aqui já vale um like, não vale? De qualquer maneira, né? Não tem jeito. Eu falei, hoje eu quero falar sobre esse ditado popular Pau que nasce torto, nunca se endireita E não tem jeito, essa porra dessa música vem na cabeça E a gente sai dançando até o que não quer, né? Então eu peguei esse ditado popular, gente, pra iniciar o tema de hoje Falando sobre essa ideia que existe, popular De que as pessoas que nascem com determinados defeitos, né? Difíceis de se modificar, vão morrer com eles Talvez já tenham dito isso pra você Quantas vezes já não falaram isso pra você? Olha, e nasceu assim, né? É síndrome de Gabriela, não é assim que se fala? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim Na verdade é a ideia de um determinismo Como se as suas tendências natas Não pudessem, de maneira nenhuma, serem aprimoradas Porém, eu queria dizer uma coisa pra vocês Realmente você não vai mudar Você vai se aprimorar, você vai se aperfeiçoar Isso é muito importante Porque a ideia de que o pau que nasce torto não se endireita É a ideia de que você deveria se endireitar Como se você estivesse agindo em desacordo com a sociedade Em desacordo com a família Em desacordo com os valores da sociedade de modo geral Então desde criança, não é? A criança muitas vezes já é rotulada Ela já é taxada de uma criança difícil Uma criança problemática Ela é avoada Ela é indisciplinada Ela é bagunceira Ela é ansiosa demais Todos esses conceitos vão criando uma ideia Na mente da própria criança Que cresce já achando que ela é esquisita, estranha Talvez tenha algum problema realmente Um parafuso a menos, como se coloca Não, não falta um parafuso Você tem uma engrenagem diferente Você tem um jeito diferente de ser O pau que nasce torto Ele pode ser uma alavanca Não pode? Ele pode virar um outro objeto Você pode fazer uma obra de arte Ele pode servir como um suporte de uma prateleira Sei lá, eu Ou seja, você pode pensar Que o pau que nasce torto Tem o seu papel no mundo Ou seja, você que é bagunceiro Na sua bagunça Talvez você seja mais criativo Você que é indisciplinado Na sua indisciplina Talvez você seja um grande questionador do sistema Alguém que quer combater As regras exageradas Eu não estou dizendo que seja ideal ser bagunceiro ou indisciplinado Só estou dizendo que dentro desse jeito torto que você tem de ser Você tem qualidades fantásticas Que você tem que aprender a se valorizar A se autoestimar A se amar Para perceber que você pode Não só encontrar o seu lugar no mundo Ou criá-lo Se as pessoas não te derem esse espaço Porque você tem mérito Você tem valor Dentro das suas características Dentro do seu jeito muito próprio de ser Então tenha muito orgulho de nascer Dessa forma Meio tortinho mesmo De nascer com as suas características Ainda que em desacordo Principalmente com o seu meio social Porque às vezes você nasce no meio E que todos ali têm uma mentalidade padrão Por exemplo Todo mundo ali é preocupado em estudar Ter uma carreira Ter um emprego seguro Talvez público E você não Você quer ser um grande artista Dando um exemplo Você foge do comum E se você ficar alimentando Esse sentimento De que você é ou esquisito Ou errado Ou inadequado Você vai fracassar Então para com isso Se até hoje Você se inibiu Se retraiu Segurou Teu tchan Acabou não vivendo a sua verdade Libera esse tchan aí Viva a tua vida Seja livre Vai viver o que você veio viver Torto do teu jeito Vai ter quem goste de você E o teu valor vai sobressair O teu carisma vai Se desenvolver Compreende? Perca o medo de ser você Perca o medo de ser ridículo Igual a minha dança ridícula Aqui no começo do vídeo O que é ser ridículo? Vou ler Vou eu lá Na raiz das palavras Ridículo é aquele Que é digno de riso E você sabe Que o riso Só acontece Quando você surpreende Você sabe Que o grande dom Dos humoristas É surpreender A hora que você inventa Uma história Ou você age De uma maneira Fora do padrão É engraçado Então ser digno de riso É ser uma pessoa Que não segue Ditaduras Que não segue Regras pré-estabelecidas Então é bom Ser ridículo Eu já dediquei até outro vídeo Só pra falar disso Então gente É muito bom Você ser você Do teu jeito Não interessando O senso crítico dos outros O julgamento dos outros Interessa que você busque O teu sucesso A tua felicidade E assuma A tua característica original Você tem sim Traços Natos Que não vão alterar Grandemente Porque é o seu perfil É a sua personalidade nata Agora você pode Se aperfeiçoando Isso sim Você pode aperfeiçoar De um modo que você Vai agregando Aquilo que te falta Tá te faltando um pouco mais De concentração? Desenvolva Tá te faltando maior Ânimo Ou autoestima? Desenvolva Para agregar isso Com a sua criatividade Com as suas diferenças Sejam diferentes Com muito orgulho De ser assim Não é? E não se incomode mais Com o que os outros dizem Nasceu torto Que bom Nasceu único Nasceu singular É assim que nós precisamos ser Individuais Únicos na vida Ok? Bom gente Se você curtiu o vídeo de hoje Acho que uma injeção de ânimo Para você confiar em si mesmo Dá seu like aqui Pela dança Não dá para dar dois Likes Não dá Então vai um Já vale Dá seu like aqui no vídeo Não deixa de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Para receber as novidades Dos novos vídeos lançados Ok? E lembrando você Que eu estou aqui Toda terça, quinta e domingo Com vídeos e nerds Um grande abraço